Ser alvo negro é nunca desistir É um sentimento que não tem como explicar Então vamos gozar, sei que vai conseguir Alvo negro, tua glória é lutar Ser alvo negro é tudo, só se arar por toda a vida Ser alvo negro é ter orgulho dessa nação que contagia Pra cima deles, mozão querido, pois sempre vou um torcer por ti Porque o mozão é meu bem maior, aonde for vou te ceder Ser alvo negro é tudo, só se arar por toda a vida Ser alvo negro é ter orgulho dessa nação que contagia Pra cima deles, mozão querido, pois sempre vou um torcer por ti Porque o mozão é meu bem maior, e onde for vou te seguir Ser alvo negro é nunca desistir É um sentimento que não tem como explicar Então vamos gozar, sei que vai conseguir Alvo negro, tua glória é lutar Ser alvo negro é tudo, só se arar por toda a vida Ser alvo negro é ter orgulho dessa nação que contagia Pra cima deles, mozão querido, pois sempre vou um torcer por ti Porque o mozão é meu bem maior, aonde for vou te seguir Ser alvo negro é tudo, só se arar por toda a vida Ser alvo negro é ter orgulho dessa nação que contagia Pra cima deles, mozão querido, pois sempre vou um torcer por ti Porque o mozão é meu bem maior, e onde for vou te seguir Porque o mozão é meu bem maior, e onde for vou te seguir Porque o mozão é meu bem maior, e onde for vou te seguir